Eu teria vergonha de estar votando contra o povo no dia de hoje aqui nessa casa. Lembrem-se, lembrem-se dos partidos PSDB, MDB, PL, não por acaso partidos da base aliada do Bolsonaro, não por acaso partidos que atacam o povo, partidos que retiraram a Previdência, os responsáveis pela terceirização irrestrita, responsáveis pela destruição do SUS e que se não fosse o SUS, graças a esses antivacina, nós teríamos perecido ainda mais nesse país. Não esqueceremos o que está sendo feito aqui e nós faremos o embate a favor da saúde da população porto-alegrense do Rio Grande do Sul e do Brasil. Nunca eu imaginei que essa casa, que tem acesso a toda a população, estaria votando o fim da participação popular num conselho tão relevante.